TV Bodão no Youtube Irmãs são presas suspeitas de tráfico de drogas em Morada Nova na Grande Marabá. A quantia de 60 reais e um caderno de anotações também foram apreendidos. Você está aqui no canal da TV Bodão no Youtube. Se inscreve aí, comente e compartilha. Duas irmãs foram detidas na rua Presidente Médici em Morada Nova e levadas para a 21ª seccional de polícia. Suspeitas de tráfico de drogas, uma das jovens tem apenas 20 anos e outra só 15 anos. Conforme informações da polícia militar, 34 gramas de maconha foram apreendidas na residência da dupla na tarde desta segunda-feira. Ainda que seja considerada uma porção pequena da droga, não impõe uma limitação conforme a lei concreta quanto a quantidade. Nesse sentido, cabe ao juiz interpretar se o material apreendido seria para consumo ou comercialização. No caso das irmãs, a mais velha contou para a polícia que de fato a droga era vendida em sua casa por 10 reais cada porção. Diante da situação, as garotas foram levadas para a delegacia. No caso das irmãs, a mais velha contou para a polícia que de fato a droga era vendida em sua casa por 10 reais cada porção. Diante da situação, as garotas foram levadas para a delegacia. A guarnição do 13º posto policial destacado, formada pelo cabo Lucas e composta pelos soldados Maxwell e Marcos de Onde da Costa, recebeu informações sobre o possível tráfico de drogas através do primeiro sargento PM Gladysson. Naquele momento, haviam duas denúncias contra a dupla e agora cabe à justiça apurar o caso.